O programa Ciências Sem Fronteiras foi tema de hoje do Café com a Presidenta. A ideia do programa é levar os estudantes brasileiros com melhor desempenho para as mais renomadas instituições de ensino do mundo, que depois de formados vão trazer o conhecimento adquirido lá fora, aqui para o Brasil. Nós temos já quase 3.700 estudantes já no exterior iniciando seus cursos. No final de abril, vamos selecionar 10.300 bolsistas e em junho mais 6.000 bolsistas. Assim, nesse ano, o total de bolsistas selecionados chegará a 20.000. Por isso, nossas universidades vão oferecer cursos intensivos de línguas durante as férias. Mas o que é muito importante é que quem for selecionado para o Ciências Sem Fronteiras terá ainda a chance de aperfeiçoar o idioma em cursos no país onde será bolsista. Todo mundo sabe que cursos de imersão no país estrangeiro é a forma mais eficiente de aprendizado da língua. O governo pagará seis meses de curso, no mínimo, para todos os estudantes que passarem no Ciências Sem Fronteiras. Ainda segundo a presidenta Dilma Rousseff, a meta do Ciências Sem Fronteiras é levar mais de 100 mil estudantes para estudar no exterior até 2014.